Eu quis amar mais ti E medo que salvava meu coração Mas o amor sabe o segredo O medo pôde matar seu coração Água de bebê, água de bebê, cámara Água de bebê, água de bebê, cámara Água de bebê, água de bebê Água de bebê, água de bebê, coughing Água de bebê, água de bebê, muito Água de bebê, água de bebê, Mano, eu sou de bebida Da andá, da andá Eu sempre chisei a certeza Que sombriu da zilisa É que o amor, um grande tristeza Muita mágoa demais para um coração Água de bebê, água de bebê, camara Água de bebê, água de bebê, camara Dibê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dêbê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-d Amém.